Ainda na década de 1960, o futuro já era idealizado pela série animada Getsons, televisões de tela plana, jornais digitais e videochamadas são só algumas das tecnologias pensadas na época que já são realidade no mundo atual. Por outro lado, uma das ferramentas mais esperadas nunca decolou. Estamos falando dos carros voadores. Apesar de existirem diversas empresas tentando produzi-los, eles ainda não chegaram ao mercado. Pelo menos por enquanto. Agora, esta realidade pode estar prestes a mudar. Na última sexta-feira, 25, a empresa japonesa Skidriving realizou um teste bem-sucedido com seu protótipo de carro voador. O modelo, chamado de SD-03, sobrevoou o campo de testes da Toyota, no Japão, por cerca de 4 minutos. O veículo foi capaz de subir a uma altura de, aproximadamente, 2 metros, tendo um passageiro a bordo. Confie o vídeo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas Tomohiro Fukuzawa, seu das que drive, acredita que se o tempo de voo alcançar os a 30 minutos e atingir uma velocidade de 65 km por hora, o produto terá apelo comercial. Se inscreva no canal. Os desenvolvedores acreditam que o ESD-03 poderia ser usado em viagens pessoais rápidas, acabando com os fluxos de aeroportos e conectando os centros das cidades a áreas remotas. Mas claro que o controle de tráfego aéreo e outros problemas de infraestrutura ainda devem ser revisados antes de uma possível adoção desses veículos. O projeto dos carros voadores surgiu em 2012, quando a Startup ainda se chamava Cartivator. Entre seus investidores estão grandes nomes do mercado, como a Toyota, a Panasonic e a desenvolvedora de Gamis Bandai Namco. Em janeiro deste ano, a Hyundai apresentou na feira de eletrônicos CES, Consumer Electronics Show, em Las Vegas, outro modelo de carro voador. Seu automóvel, chamado de SA1, está sendo desenvolvido em parceria com a Uber. O veículo tem capacidade para 5 pessoas e pode voar a 290 km por hora, numa altitude entre 300 e 600 metros acima do solo. A ideia é oferecer o serviço de táxi a aérea população, podendo lançar o protótipo no mercado americano também em 2023. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!